O valor da bandeira vermelha na conta de energia pode subir mais de 40% segundo proposta da ANEL. Em Goiás o aumento na conta já começa a valer este mês por outro motivo, o reajuste anual da CELG. E para amenizar o gasto na hora de pagar a conta, o jeito é economizar energia. Confira algumas dicas. No escritório deste sindicato, os funcionários deixam a maioria das lâmpadas apagadas durante o dia. O ar-condicionado só funciona enquanto tem gente na sala. O assessor de comunicação desliga o computador e tira o aparelho da tomada todos os dias no final do expediente. Essas atitudes têm a mesma finalidade, diminuir o consumo de energia elétrica. Tem a questão do computador, né? Quando eu vou embora eu procuro sempre desligar da tomada, o carregador e desligar a máquina também. A questão das lâmpadas é que durante o dia a gente costuma deixar desligada, né? E aproveitar mais a luz natural mesmo do dia. Em casa, como está fazendo muito calor, então, o chuveiro sempre no modo verão. E tentar economizar ao máximo as lâmpadas, abrir a geladeira só quando for necessário também, acho que é importante. Com a notícia de que a conta de energia elétrica pode ficar mais cara, com a cobrança da bandeira vermelha 2, os funcionários estão ainda mais cuidadosos. A providência que a gente tomou foi a promoção de trocar agora o ar-condicionado. A gente pegou o modelo antigo e trocou pelo novo. Justamente porque aumentou muito. Já aumentou por causa do calor, né? A gente está vivendo aqui em Goiânia, está difícil. O reajuste da bandeira vermelha ainda depende de consulta pública. Mas, se a proposta for aprovada, a taxa vai subir de R$ 3,50 para R$ 5,00, para cada 100 kWh utilizado. Isso a partir de novembro. Mas, aqui em Goiás, a conta de energia vai ficar mais cara ainda neste mês. É que a CELG foi autorizada a aplicar o reajuste anual da tarifa. O aumento deve ser, em média, de 15%. Este engenheiro eletricista explica que, para diminuir o consumo de energia, é preciso usar os equipamentos da maneira correta. Prestar atenção, por exemplo, na temperatura do ar-condicionado. O ar-condicionado, o correto é você utilizar para climatizar o seu ambiente e não usá-lo com temperatura de 16, 17 graus. E depois pôr uma temperatura mediana, em torno do 20 para 22 graus, que vai ficar uma temperatura agradável para o ambiente e não tão agressiva ou externa. Ou seja, o seu equipamento vai trabalhar em uma oscilação menor. E ele vai ficar tentando equilibrar essa temperatura externa com a interna com menor quantidade. Outro eletrodoméstico que costuma ser um vilão no consumo de energia é a geladeira. Se a borracha que faz a vedação da porta estiver danificada, o consumo é maior. Geladeira, como nós estamos mostrando nesta aqui, o principal quesito, olha só, uma situação de vedação ineficaz. Mas, consequentemente, o que está acontecendo? Essa geladeira está trabalhando de forma forçada, porque ela está perdendo o calor, porque a vedação dela não está ideal. O ideal é que todos os aparelhos e eletrodomésticos da casa trabalhem com eficiência energética. Um caso que nós temos, que a gente pode falar recentemente, é você pensar da sua economia em relação a uma lâmpada incandescente, que foi proibida, para uma lâmpada LED hoje. Ou seja, em termos de luminosidade, nós estamos falando de uma lâmpada da mesma clareza para o ambiente, porém, um consumo muito menor.